Galera, bom dia, bom dia, bom dia, quarta-feira, 8h35, dia 25 de março de 2015 Estamos na rodovia Regis Bittencourt, BR-716 Estamos aqui na Barra do Turvo, no estado de São Paulo Parque Estadual aí, Parque do Rio Turvo Essa região aí Muito bonita a proposta do lugar aqui, gosto muito desse lugar Só que perigosa a rodovia, muita curva perigosa Fazer esse vídeo aqui galera, falar um pouco sobre o pessoal que vive clamando Porque não consegue emprego, não consegue trabalhar com caminhão porque não tem experiência Isso é natural gente, isso aí é difícil Se coloque num lugar de um grande empresário Você comprou um caminhão novo, um conjunto novo Que você disseminou, o que for Valendo aí quase um milhão de reais, quinhentos mil Aí chega um cara pra você e fala Ô senhor, deixa eu trabalhar com seu caminhão Ah, você já viajou? Trabalhou? Não, não, nunca viajei, nunca viajei Você entregaria o caminhão pra ele? Complicado né Então é É uma polêmica, todo mundo vive perguntando Por que que não dão oportunidade Por que que não dão chance pra quem nunca viajou É complicado gente, isso aqui é uma coisa que não Não tem como você experimentar Eu discordo totalmente né O que eu, na minha opinião, concordaria É se ele for fazer uma escolinha Nas grandes empresas Pra o cara poder aprender, sair com o mais antigo Mas as empresas não querem perder tempo com isso Eles querem obter lucro, lucro, lucro e lucro Então pra eles é gira gastos e perda de tempo Ficar ensinando os outros Já querem o pessoal que saiba É um fruto do descaso do nosso país Das nossas políticas Queira ou não queira Isso é É político Já falei no vídeo anterior Que eu acho que deveria ser feito dessa forma Toda empresa com determinados números de funcionários Motoristas teria que ter Obrigatoriamente uma escola de aprendizagem Mas não vamos entrar nessa questão Porque isso aí não existe e não tem Então não vamos nem debater O que deveria, o que não deveria O que poderia Se, 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 se O que eu vou explicar é o prático O que realmente existe Galera É Se te coloquei ali, postei o negócio de uma vaga De serviço O cara nem foi lá Nem trabalhou Já falou Pô, com um salário desse Cara, quem vai começar a trabalhar, meu amigo Você não vai comer a cereja do bolo, não Eu te garanto Você vai trabalhar com um caminhão velho Vai trabalhar com um caminhão ruim Com um caminhão Frete ruim Carga ruim Você vai ganhar muito pouco É, mas você precisa disso Você tem que não ir pelo salário Você tem que ir pelo carimbo na carteira Motorista Seis meses de experiência Tá ótimo Um ano Oito meses Nem que você vá fazer uma renda complementar Vai vender picolé no final de semana Vai vender cachorro quente Como eu fazia Pra completar a renda Mas você não vai conseguir entrar numa Sem experiência numa grande empresa Trabalhar com um grande caminhão É muito raro isso acontecer Se você nunca trabalhou Nunca trabalhou com caminhão Nunca Você tem habilitação certa Tem curso da Fabete Tem curso do MOP Tem curso de condutor de passageiro Tem curso de condução econômica Curso de gestão de pneu Ótimo Isso aí é um É um essencial pro meu currículo Só que tem uma coisa Você não vai conseguir um serviço top de linha É um em cada 100 Um serviço top de linha Sem ter experiência nenhuma Você Eu vou falar Grosseiro Você vai comer o pão Cuidado com a maçã com o rabo Vai trabalhar com caminhão ruim Linha ruim Vai enlonar Vai carregar coisa que não presta Vai pegar buraco ruim É É como O autônomo Ele não Dificilmente ele consegue pegar o Asteriaje do bolo Porque as empresas grandes Vêm e pegam Salvo Salvo Algumas empresas aí Grandes Que dão Que dão oportunidade aí Pra motorista que tá iniciando Mas Eu vou Por experiência própria Pra vocês Você não vai conseguir Um Um bom serviço Logo de início É difícil Você vai ter que se sujeitar A trabalhar aí com Porque não vá pelo salário em si Vá pela experiência Ah, mas não sei o que Já É Funciona assim, gente Se você não tem experiência nenhuma Você vai ter que se submeter A pegar qualquer coisa Vai puxar areia ali Do material de construção Perto da sua casa Eu já tô cansado de falar isso Entendeu Vai Vai entregar A compra do mercado Com o caminhão Vai Puxar Caminhão de fossa Importante É você ter o registro da carteira Como motorista É o É o básico Corra atrás Do carimbo Na carteira Depois que você ficar ali Seis meses Oito meses Tiver o carimbo Registrado como motorista Vai ficar mais fácil Se você não tá conseguindo ir direto pra carreto Com a grande transportadora Procure caminhos alternativos Até você pegar uma experiência de seis meses Um ano Oito meses Por exemplo A minha empresa Pede experiência de seis meses No mínimo Seis meses passa rapidinho Procure uma forma de se habituar nessa Nem que você Não goste tanto daquilo lá Daquela empresa E Mas procure um caminho alternativo Outra coisa Você nunca sai falando mal da empresa É porque lá é uma aposta Porque lá não presta Isso é repercute Hoje em dia tem muita canalização Os empresários São muito Se comunicam muito Tem muita Facilidade de comunicação Então às vezes Isso pode te queimar Outra coisa Observe bem O seu CPF Seu nome está limpo Na praça Você não tem Cheque Devendo Banco Financeira Empréstimo Tudo isso As seguradoras de carga Elas ficam em cima Já falei sobre isso Não sei se eles pensam Que você vai roubar Pra poder pagar a conta Mas eles ficam em cima disso Então às vezes Você tem tudo E está com o nome sujo Daí você não consegue serviço Porque esse segurador Você chega lá Na empresa A empresa faz Traga o currículo A empresa manda Manda teus dados Pra seguradora Fala Ah esse cara aí Está devendo o banco lá Comprou um carro Não pagou Essas coisas E às vezes você não sabe Pô mas eu tenho tudo E não consigo Outra coisa Volto a repetir Mil vezes Se você não tem experiência Você dificilmente Vai conseguir um serviço Bem bom Do começo Procure alguma coisa Alternativa Pra você Efetivar um carimbo Na sua cadeira Seis meses Oito meses E depois você Sai E fala que Arrumou um serviço melhor Ou que não está Tendo condições As condições financeiras Não estão boas Está ganhando muito pouco Acho um jeito E sai Alguma coisa Ou talvez você Até fique Mais um tempo Faça um bico Ou vá vender Alguma coisa Procure algum Outro caminho Alternativo Todo dia Tem mais de Cento e poucas pessoas Pedindo pra me Arrumar emprego Eu não tenho condições Eu sou motorista Eu não trabalho Em RH Não tenho empresa Não tenho nada Eu procuro só orientar Dar as dicas De como poderia ser Como eu As coisas que eu passei Como que foi difícil Então Na medida que eu posso Ajudar isso Mas eu não tenho Não tenho conhecimento Não tenho poder De levar ninguém Pra lugar nenhum De dar emprego Se eu souber Alguma vaga Eu sempre estou postando Indicando Esse tipo de coisa Mas agora Não posso Ajudar Mais que isso Insista Permaneça Sempre Atento Às coisas Procure na internet Nos sites Se possível Sempre vá pessoalmente E É bem melhor Valeu galera Não desista Vá atrás Eu Fecharam a porta Pra mim Muitas vezes E Não só como motorista Como diversos outros Emprego Que não dá De um jeito Dá do outro E assim vai indo Espero que Todo mundo tenha sorte Uma hora dá certo Fica com Deus E Dá um joinha aí No vídeo Acompanha a gente Que a gente sempre está dando Algumas dicas Alguma coisa boa Valeu galera Um abraço Tudo de bom Nunca desista Embora venha Aventos contrários Embora dá certo Embora a gente se cruza Da vantagem Um abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau